Salve, salve parceiros do Clínico S, eu sou o Saulo e Manos, hoje eu estou aqui, tem uma grande novidade para todos vocês que amam abrir caixas no csgo.net Basicamente, eu vou começar o vídeo de hoje, o gringo acabou de me mandar uma mensagem e Manos, o cupom SAULO está dando 50% de bônus no csgo.net Então, todo depósito que você fizer, utilizando o cupom SAULO, você vai ter 50% de bônus no depósito Manos, isso é insano, eu venho cobrando esse aumento do gringo há muito tempo, porque antes de pensar em mim mesmo, eu penso em vocês Então eu vou e peço para ele direto, mano, tem como você aumentar de 35% para 50%, a galera está pedindo em peso, vai, aumenta, aumenta, aumenta E hoje chegou o grande dia, o gringo aumentou de 35% de bônus para 50%, então corre, o link do csgo.net está aí na descrição E se você quiser depositar, você clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O, para ganhar 50% de bônus Ai, papito, agora vou até que mudar, né? Porque antes eu falava, para ganhar 35% de bônus, agora é 50% Absurdo mesmo, o link do csgo.net está aí na descrição E Manos, para comemorar isso, eu estou fazendo um sorteio de luva no meu Instagram e um sorteio de luva no meu Twitter Se você quiser participar, encerra, eu não sei se encerra hoje ou se encerra amanhã, mas dá uma olhada lá no meu Twitter E no meu Instagram, porque eu vou sortear duas caixas de luva, uma no Instagram e uma no Twitter, então já dá ali Lembrando que você, utilizando o cupom SAULO, além de ganhar esse 50% de bônus do depósito, ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 Bayonetta Doppler no valor de R$3.000 Para participar, é só depositar no csgo.net utilizando o cupom SAULO e mandar print no formulário que está aí na descrição Então, rapaziada, já vamos começar aqui como? 700 bônus points Vocês tiveram esse presentão, né mano? 50% de bônus utilizando o cupom SAULO Agora o saulão que tem que dar um presente aqui do site, vamos lá 5 caixinhas do Fallen, como quem não quer nada, vamos torcer para vir, sei lá, uma Handwrapped Slaughter, já é top Carambit Lorde, tio, é isso, é isso, começamos como? Pum, 367 dólares, profitaço, irmão, profitaço Vamos vender tudo isso aqui, vamos deixar Carambit Lorde como guardadinha, guardadinha Agora temos 300 bônus points, que a gente não vai abrir do Fallen não Vamos abrir a do Coldzera, 4 vezes a do Coldzera, foi Vamos lá, Coldz, inclusive saiu a nova line da BBR É... eu não lembro, eu sei que o Boltz está nela, eu ainda não vi muito bem Porque o gringo já chegou falando que tem 50% de bônus, eu já vim logo gravar, mano Eu estou aqui em Bonito, para quem não sabe, esse é o último vídeo que eu gravo em Bonito, inclusive Estou de viagem, estou passeando, mas, mano, 50% de bônus, Saulo, eu não tinha que vir aqui, né, fazer o vídeo Ó, 105 dólares vendi, dá para abrir mais uma do Coldzera no modo rápido, papum, 28, tá ok Então vamos lá, rapaziada, com 900 dólares, vamos fazer o seguinte Tem uma caixa aqui que chama Random Discount Vamos abrir aqui ela 10 vezes E depois que a gente clicou para abrir, vamos ver o que ela pode vir Uh, pode vir a Imperial Blade, que é bem top Especialista Glove Crimson Web Flip Gamma Doppler, top demais Então, rapaziada, o que veio nessa caixa foi a K-1 Revolution 5-7 Angry Mob Uh, a Alp Hyper Beast, bem legal 106 dólares, mano, compensou A gente gastou 100 e veio 106, top Vou abrir mais 10 Mais 10 caixinhas, como quem não quer nada Podia vir uma Gama Doppler, né, mano Gama Doppler combina com a minha luvinha verde Imagina se ela vem em Emerald ainda Top demais Não, não veio no caso Eu acho que agora deu até preju... 93? É de 100? Foi para 93? Ok Vamos ver se agora, no modo rápido, ó 4 dólares de prejuízo 18 dólares de prejuízo Uh, tá dando ruim, hein? Tá dando ruim, mas vamos abrir mais alguma... Ó, agora deu bom pra caramba Agora vamos ver o que veio de tão bom assim Ó, veio aqui Ah, Fire 7 Angry Mob 44 dólares 144, recuperamos todos os prejuízos que a gente teve Então, mais 10 dela Mano, eu quero ganhar uma faquinha Mais um Profit, mais um Profit Vamos lá Eu quero ganhar uma faquinha Elas por elas agora Faquinha... 20 dólares de Profit 5 dólares de Profit Vamos lá, que eu quero que venha a faca 55 dólares de Profit Mano, essa caixa tá top, irmão 20 dólares de preju 60... Uh, caramba, 61 dólares de Profit, irmão Caralho, essa caixa tá good, mano Eu tô em busca da faca Mas, mano, tá dando bom pra caramba Mesmo sem vir a faca A gente já profitou mais... Fácil, fácil, mais de 100 dólares É louco Mais 10... A faca não vem, mas, mano, veio várias skins interessantíssimas Vamos abrir as últimas 10 dessa caixa no modo normal No modo normalzinho, bora Dá-lhe, 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 dá-lhe Inclusive, rapaziada, já deixa aí sugestões de lugares que o Saulão não pode deixar de viajar, mano Que a gente tá planejando umas viagens pra esse ano ainda Deixa aí nos comentários Saulão, você tem que ir pra tal lugar Que aí eu posso pesquisar, ver se não é tão caro, né? Que bagulho, né? Tem gente que fala uns lugares aí muito loucos Que custa 30, 40 palmas Pô, o Saulão não tá nesse nível aí, né, papi? Vamos lá Caixinha de Coins Caixinha de Coins Ela pode vir Bowie, Tiger Tooth Navarie, Tiger Tooth e Guti Lory Ok, vamos 10 vezes dela Só pra ver qual que é da fita Prejuízo, mais 10 Prejuízo Não, Profit Profit Mais 10 Eu quero a faquinha, mano Tá difícil vir a faca, viu? Uh, Profitaço O que veio de tão bom? Uh, veio uma Blood Queen de 58 dólares Safe, safe, safe Ah, galera, e as outras caixas tem essa Random aqui Que pode vir essa... Vou abrir só 10 dela que custa 4 dólares É, perdemos 10 dólares Tem essa roleta russa Roleta russa Não vem faca, mas vamos ver Custa só 2 dólares, vamos ver o que vem nela Perdemos 10 É, perdemos de novo E tem a Dice Que custa só 6,90 Pra abrir 10 Ou seja, 69 centavos pra abrir cada caixa Bem barato Vamos abrir 10 vezes ela também Pra ver qual que é da fita Ó, perdemos um pouquinho Vamos abrir mais 10 Perdemos mais um pouquinho E as últimas 10 Perdemos mais um pouquinho Tá, galera, agora vamos direto ao ponto Que o Saulinho tá querendo eu buscar Tá ligado? Pra quem não se lembra Eu ganhei uma faca no último vídeo Simplesmente absurda De 5 mil reais Um esqueleto Muito top Se você não assistiu, assiste o último vídeo E hoje eu estou em busca da nova luva Pra combinar com ela Vamos fazer o seguinte Vamos abrir 5 vezes ela Pra ver se veio uma luvinha Que combine com aquela faca Pra eu pegar pra mim Pra combinar, né? Pra ficar uma faca Uma luva bem top Vamos ver 5 cachecos Ó Até veio uma que combina Uma Handwrapped Slaughter De 227 800 A gente perdeu um pouquinho, né? Só que, mano Eu não tô muito afim dessa Slaughter, não Vou vender e vou abrir mais 4 Se não vier nessas 4 Eu desisto E num próximo vídeo a gente tenta Porque tem uma outra coisa Que dá pra gente fazer aqui também Que pode ser que dê muito bom Agora não deu nada bom Nada bom mesmo E o meu... 4... Perdemos grana, hein? Perdemos grana legal agora Vamos sério? Tá, a gente tem aqui uma Carambit Que dá pra gente vender A gente vai pra 8... Olha que coincidência, irmão 8, 8, 8, 8, 8 A gente tá com 8, 188 dólares e 88 centavos Como? Mano, qual a chance disso acontecer? Agora me diga Qual que é a chance de eu profitar Na caixa Bitcoin Abrindo 10 vezes ela Sendo que ela tá custando 79 dólares Cada uma Pra quem não sabe Quanto mais caro a Bitcoin tiver Maior é a chance de vir Essas facas absurdas Então, mano Vamos abrir 10 vezes a Bitcoin E vamos ver qual que é a da fit, irmão Vai 10 vezes a Bitcoin Foi Ainda não foi, não Vai Foi Foi, abriu Ela demora um pouquinho mesmo É normal É dela A gente respeita o tempo dela Vamos que vamos Uh, eu acho que, ó Vamos ver 76, 21 Uh, 328 Tá, deu ruim pra caramba Dá pra gente abrir 5 da Bitcoin de novo A gente gastou 888 dólares Vamos ver se agora vem alguma coisa 5 caixas Tem a chance de Recon Não Vem uma Guti Gama Doppler De 156 É Abriu 15 Bitcoins E ganhou uma Guti Gama Doppler Pelo menos Nossa Mas que preju do caramba A gente teve alguns profites no vídeo Mas hoje, ó Prejuízo Prejuízo nato pro menino Saulo Mas, mano É assim mesmo que funciona Se todo vídeo aqui do canal fosse profite Seria estranho, né? Imagina, tipo Ah, eu profitando todo vídeo Não existe isso Tem hora que profito Tem hora que tem preju É normal Ontem a gente teve um profite muito god Ontem a gente teve um profite muito nice mesmo Mas aí dá pra gente abrir mais uma caixa aqui Com bonus points Vamos ver É boa Aí 79 dólares Dá pra gente abrir mais uma Bitcoin Só pra tirar a prova real mesmo Pra ver se a Bitcoin vai fazer isso Mano, que caltorta do menino Saulo, hein? Que caltorta do Saulo Que falou que a Bitcoin tava legal Porque tava cara Ó Ferro no Saulo, irmão Ferro no Saulo, só se ferrou Meu Deus do céu Tá bom, ó Estamos aqui com uma Gucci Gamadoplay Vamos pegar ela Vamos pegar ela Vale 156 dólares Vamos que vamos Vamos ver qual que é da fita Se essa Gucci vem bonita pelo menos Então, rapaziada Uma nova notificação de troca Vamos ver se é aqui a faquinha nova E vamos torcer pra ela vir como Estourada, né, mano? Ó Não parece ser feia Vale mil reais mais ou menos Vamos aceitá-la aqui Vamos ver como é que ela tá lá dentro do jogo É uma faquinha de mil reais Ou seja, vale mais do que 150 dólares Vale mais do que 150 dólares Peraí, vamos ver quanto que dá isso aí em real Ah, essa faquinha aí tá em torno de 177 dólares Safe, ok Até que não foi tão prejuízo assim, pelo menos Ó, o float dela Vamos dar aqui Get Float Float dela tá muito insano 0.007 Safe do safe E vamos ver ela lá dentro do jogo Lembrando aí novamente, rapaziada O link tá na descrição Utilizando o cupom Saulo Você ganha 50% de bônus no seu depósito Eu não sei se isso é permanente Ou se é apenas um evento Então já corre pra depositar Seu ganhando aí Seu 50% de bônus Dá-lhe Então, rapaziada Um novo item no inventário Aqui está Ah Ó, mano Que faquinha linda, mano Mano, papo reto Papo reto mesmo Que faquinha sensacional Eu gostei demais Demais mesmo Ela tá float 0.007 Com certeza tem um overpay Essa faca passa fácil Dos mil e cem Mil e duzentos reais Na minha opinião E, mano Vamos ver ela lá dentro do jogo Que com certeza Vale a pena a gente conferir Então, rapaziada Já estamos aqui dentro do jogo Coloquei essa luvinha aqui Cuidado É o nome da luva Faixas Cuidado E, mano Vamos dar uma olhada nessa faquinha nova Em 3, 2, 1 E dá Uou Mano Essa faca Tá interessante, hein Caramba Que faquinha linda Mano, quem aí gostaria de ter Essa faquinha Já responde aí Comenta nesse vídeo Quem sabe eu não faço sorteio dela pra vocês Porque, mano Dá até dó de vender uma belezinha dessa Dá até dó Dá vontade de sortear ela pra vocês Sem dúvida Nenhuma Então fica a dica Digita aí nos comentários Quem gostaria de ter essa faquinha Muito top mesmo Eu gostei Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão Do salvo pra todos vocês E fui Tamo junto Vem Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho